Oi, eu sou o Arthur Alencar e tô aqui pra falar do capítulo 321 de Boku no Hero Academia. Gente, desculpa aí a falta de vídeo de Boku no Hero e também vídeos de One Piece e Black Clover. Acho que tem umas três semanas que eu não faço vídeo desse mangás, mas é porque... Eu já expliquei em outros vídeos até que não deu, porque tinha gente aqui em casa e outras vezes eu viajei. Aí depois ainda teve aquele final de semana que não teve capítulo da Shonen Jump por causa das Olimpíadas, aí acabou lascando tudo. Mas agora acho que já voltou tudo à normalidade, acho que toda semana vai ter vídeo como sempre, já retornar à normalidade. E antes de começar a falar sobre o capítulo 321, deixa aí o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 600 inscritos. E quando for se inscrever, não esqueça de ativar o sininho da notificação, porque ele é muito importante pra você ficar por dentro dos meus vídeos, beleza? Então, tudo isso, vamos pra análise. Pra começar, gente, a gente tem aquele carro no primeiro quadrinho do capítulo. Esse cara me deixou meio encucado, aí depois eu fiquei pensando, ah, deve ser do In Devil, né, que ele apareceu aí agora, chegou aí agora nesse lugar. O problema é que o In Devil voa, né, porque ele precisa de um carro. Então, não sei se eu tô viajando na maionese, ou se é só um carro do In Devil, ou se de fato pode ser, sei lá, um espião do All For Run, vendo toda aquela situação. Também acho que não é o All Might, porque acho que o carro do All Might explodiu, né, se não me engano. Então, é, talvez eu esteja só viajando na maionese, e o carro é do In Devil mesmo, mas acho que fica aí a questionamento. Talvez no próximo capítulo a gente veja aí esse tal indivíduo que tá dentro desse carro. Eu, pelo menos, nunca vi o In Devil dentro de um carro, né, pra mim ele se locomoveu pelos lugares voando. Principalmente quando ele tá no trabalho de herói, né, que é bem rápido, porque ele vai andar de carro. Então, acho que pode revelar aí no próximo capítulo que tem um espião do All For Run, vendo tudo isso aí. Ou quem sabe não é o Stein. Eu também não imagino muito o Stein andando de carro, né, mas... Assim, pode ser aquele antes, né, a gente só não viu antes. Mas fica aí o questionamento, pra gente ficar de olho aí nesse tal desse carro. E na batalha Midori vs Classe 1 lá, o Todoroku tentou convencer o Midori aí pela lógica, né. Os outros tentaram fazer meio que uma chantagem emocional, mas o Todoroku foi mais pela lógica de que talvez esse aí seja exatamente o plano do All For Run, que enquanto eles estão aí lutando, pode estar acontecendo um ataque ao A. Isso faz sentido, né, e na verdade a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que o All For Run quer que o Midori caia nesse abismo aí, que ele meio que já caiu, né, então... Isso aí, não sei exatamente se ele tá invadindo a A nesse momento, mas esse negócio do Midori cair nesse abismo de escuridão e solidão faz parte dos planos do All For Run e o Midori tá caindo, feito um patinho. Agora o problema é que o Midori, pra ele dar aquelas palavras lá, você é o próximo, um tipo de maldição, né. O cara, assim, essas palavras vieram tanto do All Might, então ele fica tipo, ah, eu sou o sucessor do All Might, é minha responsabilidade. E essas palavras também vieram do All For Run, então... Eu sou aquele que deve derrotar o All For Run. Como é que chama isso aí? É síndrome do protagonista? Ele fica, ah, sou eu, é tudo eu, tem que ser eu, não pode ser outra pessoa, outras pessoas não podem me ajudar, tem que ser tudo eu, porque eu sou o protagonista disso aí. Eu não sei, eu tô chamando aqui de síndrome do protagonista, mas... Tem uma coisa a mais, né, o Midori levou a sério demais essas palavras e acabou esquecendo que não se trata só dele, né. Mas, pro finalzinho do capítulo, o Bakugou disse que ainda tem uma coisa que ele quer falar pro Midori, né. Ele diz uma coisa, ele não disse, eu quero falar ainda umas coisas pra você, então deve ser uma coisa específica. E não, chipadores de plantão, não acho que o Bakugou vai se declarar pro Midori. Deve ser, eu acho que vai ser mais uma coisa... Vai ser um momento de humildade do Bakugou, uma coisa, assim, inédita na vida dele, ele vai deixar o orgulho de lado e, sei lá, vai agradecer o Midori por ter, sei lá, mudado a vida dele. Acho que o Midori mudou, sim, a vida do Bakugou. Acho que talvez ele deva agradecer o Midori por isso, né. Acho que a gente vai ver uma coisa aí do tipo. No fim, aquele que alcança o Midori é justamente o seu melhor amigo, né, o Ida. Eu acho que, apesar do Bakugou ser a pessoa que o Midori conhece há mais tempo aí, aquele que se tornou, de fato, o melhor amigo do Midori, desde que ele entrou na UAR, a pessoa com quem mais ele se deu bem, é o Ida e é o Chaco, né. Só que, no caso, o Chaco ainda não teve uma chance de alcançar o Midori aí pra falar o que ela quer falar. Então, acho que esse papel de ser o herói do Midori vai ficar mais com o Ida, né. Ok, todo mundo aí tá sendo o herói do Midori nesse momento. Tá todo mundo tentando salvar ele, mas o Ida vai ter esse papel mais importante pelo fato dele ser a pessoa mais próxima do Midori aí. Ele é o melhor amigo do Midori. Ele até reflete aquelas palavras que acho que foi o Midori mesmo que falou pra ele, se não me engano, e se meter onde não foi chamada é o que define um herói. Acho legal aí, e o que torna tudo ainda mais bonito, é que todos esses pensamentos, essa filosofia de Boku no Hiro, do que significa ser um herói, agora tá sendo colocada à prova, né. Agora não são só palavras bonitas que o autor colocou ali, não são só palavras ao vento, né. Agora, de fato, a gente tá vendo isso acontecendo de fato. Eles tão se metendo aí na vida do Midori pra salvar ele. Assim, se eles dissessem, ah, beleza, ele não quer nossa ajuda, eles não poderiam ser considerados heróis, né. Porque o que define um herói é se meter onde não foi chamado. E minha nota pra esse capítulo é 9,1. Tá sendo muito bonito esses capítulos aí dessa luta Midori versus classe 1A, né. Eu achava que ia ser só um capítulo porque o Midori já tava o pó da raviola, mas beleza, tô feliz que tá sendo mais de um capítulo, até porque o que tá sendo bom aí não é a luta em si, né. Tá sendo mais bonita aí a... Essas palavras que eles tão mandando pro Midori, esses votos de confiança, assim, enfim, tá todo mundo botando o que ia falar pra fora. Tá sendo um arco bem bonito aí, essa Midori versus classe 1A. Mas acho que já no próximo capítulo deve acabar, né. Já deu. Aí depois... Aí depois talvez a gente tenha um foco aí nos vilões pra ver o que eles tão fazendo. Não, talvez ainda esteja muito... É, acho que eu tô meio no escuro sem saber o que o Correio pretende fazer depois desse arco aí. A minha maior aposta mesmo é eles voltando pra UAR e, sei lá, criando planos aí pra enfrentar o All for One. Quem sabe o Correio ainda tenha outros planos. Talvez mostrar o que o All for One tá fazendo. Talvez mostrar a situação do Shigaraki. Onde é que tá a mente do Shigaraki agora? Ainda tá consciente ali no corpo dele? Ele tá, sei lá, tá que nem aquele cara do filme Corra? Tá aquele... Aquela escuridão ali e a consciência dele lá no fundo? Não sei. Fica aí pro próximo capítulo. Indo logo pro finalmente, deixe aí nos comentários o que você achou desse capítulo e tudo o que você acha que vai acontecer nos próximos. E deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 600 inscritos. Ativa o sininho da notificação, por favor, porque isso ajuda muito. E também ajuda muito você compartilhar esse vídeo. É sério, é o que mais ajuda você compartilhar o vídeo. E... Acho que é isso. Tchau, um beijo. Até a próxima. Amanhã tem vídeo de One Punch, meu capítulo redesenhado, Saitama vs. Orochi, beleza? Tchau, um beijo. Até a próxima.